Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena, Vivi! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde? Legal, né? Boa tarde? Boa tarde! Bem, chega de boa tarde, né? Eu acho bom! Bem, olha só. Bom, nas minhas andanças pelo Facebook, uma vez, que como fã de Star Wars, que vocês sabem que eu sou, sou fã de muita coisa. Principalmente de vocês, hein? Que legal, né? Todo mundo tá comemorando aí, né? Eu sou muito fã de vocês. Pode ter certeza disso, bem mais. Então, vendo minhas andanças pelo Facebook, eu, de repente, encontrei lá um amigo meu, há muito tempo atrás, eu nem sei quem era, ele colocou, ele compartilhou uma imagem, um vídeo, que eu fiquei arrasado. Falei, caramba! Por que que não tem no Brasil? Por que que isso não tem no Brasil? Por que que só tem lá fora? Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês, que, na verdade, é da Planeta Agostini, de Agostini, né? Ah, tem a diabinha. Aham! A editora diaba. É! Porque ela gosta... É, ela gosta de consumir o nosso bolso. O meu sonho... O meu sonho era ter aquelas casas de boneca que são enormes, com vários andares e um monte de apeteixos. Que delícia! Aonde eu vou por isso? Dá uma resposta! Então... Mas... Era de outro país. Não era no Brasil. Eu também não sabia que o Planeta Agostini... Quer dizer, não sabia, não. Não sabia que o Planeta Agostini parece que vem da Espanha e ela tem alguns lugares no mundo. Mas... Quando eu... Vi... Esse... 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 Esse compartilhado. Esse post do Face desse amigo que eu vi já. Lá atrás. Acho que fazem dois anos, né? Lá atrás. De repente ele colocou uma coisa. Eu falei... Caramba! Isso eu queria aqui no Brasil. Tudo! E vocês então agora vão ver, hein? Do que que eu estou falando, né? Vou deixar o vídeo aí. Que eu fiz agora, né? Navegando. Tanto que ainda existe essa coleção lá na Inglaterra. Que é a Millennium Falcon. Star Wars. Totalmente detalhada. Totalmente... Tudada. Linda! Nossa! Pra quem é fã de Star Wars como eu. Teria que ter uma... Millennium Falcon. Falei... Por que não, né? Porque... Não sei se vocês sabem. Eu vou também deixar umas imagens aí. De uma coleção que eu fiz. Também da Planeta Agostini. Que é o xadrez Star Wars. Então eu tenho essa coleção. Estão todos aqui. Né? Eu vou deixar fotos pelo menos. Porque cada... Que é... Cada pacote que eu recebia da Planeta Agostini. Eu... Eu tirava, né? As miniaturas. Pesadas eram... Eram bem feitas tudo. E... Tirava a foto e... Compartilhava no Face. Então... Cada vez que eu fiz... Fazia isso. Eu colocava lá. Mas... É... Aí... Quando eu vi aquele... Aquela coleção. O que que eu fiz? Eu entrei no site. Tá? Planeta de Agostini aqui. No Brasil. Escrevi um... E escrevi um e-mail pra eles. Escrevi assim, né? Falei... Poxa... Vocês... Vocês poderiam lançar a Millennium Falcon aqui. Né? No Brasil. Essa coleção. Com certeza. Eu tenho muito fãs de Star Wars aqui. Vocês iriam vender. Né? Né? Só... Mandei. Também esqueci. Nem quis saber se... Eles leram ou não. Vocês só... Só mandei. Tá. Olha... Quando foi... Mais ou menos novembro... Do ano passado. Né? Porque hoje... Nós estamos em janeiro. Na primeira semana de 2017. Parece que tá demorando pra passar. Você não acha, Leca? Por quê? Você tá... Tá demorando essa... Essa semana tá demorando pra passar? Mas janeiro... É o mês que arrasta. É. O janeiro é o inferno. E a chatra... É chato. Eu não gosto. Você também não. Saco. Então vamos lá, né? Então... Quando foi novembro mais ou menos... O telefone... Aqui... Toca. Eu fui atender. Né? Alô? É... Pô, mano, Sr. Paulo. Eu falei... Só eu. Gente... Era uma moça que... Eu fiquei até com medo, né? Falei... Caramba, né? Que... Não tinha... Porque você não sabe de onde vem, né? Elas falam de tal lugar, né? Tal lugar, né? Tal lugar, mas você tem certeza se é dali ou não? Eu não sei. Mas... Eu escutei o que ela tinha a falar. Sr. Paulo, o seguinte... Aqui é tal pessoa da Planeta de Agostini. O senhor colecionou, né? Fez a coleção do xadrez Star Wars. E estamos aqui para me oferecer uma nova coleção que o senhor vai adorar, que o senhor vai amar. E daí aquela coisa... Vou ligar de novo. Já ligaram. Depois que eu acabei a coleção, eles ligaram de novo, oferecendo outras coleções e tudo. E eu não quis ver ali, não. Eu queria muito, né? Por exemplo, tem uma coleção que é dos livros do Star Wars e quadrinhos, muito linda. Muito linda. Tem alguns amigos que tem. Então... Mas... Continuando, né? O que ela estava falando. De repente, ela chegou e falou. Então, a coleção que o senhor tem, prioridade. Olha só. O senhor vai estar sendo quase praticamente o primeiro a ser avisado dessa coleção, né? E a gente está numa promoção, assim, logo de lançamento. Ninguém sabe ainda. Não foi ainda divulgado. Mas... Então, a gente quer oferecer ao senhor que o senhor aceitaria essa coleção ou não. Aí eu perguntei. Que coleção que é? É da Millenium Falcon, que o senhor falou, mandou um e-mail pra gente. Hã? É... A coleção da Millenium Falcon, ela é super detalhada. Ela falou dos materiais que é feito. A Millenium Falcon, tudo. Né? Aí você fica meio chocado, né? Caramba! Que que acontece? Que que é isso, né? Falei... Oxi... E agora? Será que eu tenho dinheiro pra isso? Não? Não sei. Só sei que, de repente, eu aceitei. E ela pediu o meu multicaertão. Falei que eu achei estranho. É que... Não pediu os três dígitos do cartão de crédito. Porque... Já que ela não pediu, eu vou deixar de dar, né? Não vou dar. Aí, ó... Ela falou, explicou e eu aceitei. Todas as condições de pagamento. Eu aceitei e desliguei. Tá. Aí, passaram-se uns meses, né? Até chegar dezembro, falando, etc e tal. E eu achei que não viria preados. Acho que... Não tem... O meu cartão de crédito não caiu nada. Não... Não consumiu nada preados. Já tento. Quando foi, de repente, essa semana? Ontem. É, ontem. Aqui está. Os primeiros, né? Os primeiros... As primeiras peças da Millenium Falcon. E tá na clave ainda, porque eu quis fazer, nesse vídeo, um unboxing. Só que vai ser eu mesmo. Não vou entender aqui pra abrir. E eu vou tentar abrir mostrar o que tem. E... E é assim. Como é uma Millenium Falcon, a minha ideia... Eu também não sei se é uma ideia de Jericho. É cada caixa que vier... Vou abrir pra ver se tem dentro. Pra ver se é o correto. E vou lacrar ela de novo. E vou numerá-la, por exemplo. Essa daqui eu vou colocar como número 1. Que é a primeira, né? Que é a primeira caixa. E quando completar a coleção? Quem sabe, né? Vai ter umas mil caixas aí. Empilhadas uma em cima da outra, claro. Pra montar Falcon Millenium. Vamos tentar, vamos... Não vai ter espaço, né? Não vai ter espaço. Também não sei como que eu vou fazer. Mas... Sei lá. Acho que... A gente sonha, né? Que nem a casa que eu queria. Que eles estavam vendendo. É. Era maravilhosa. Mas... Então... Apenas sonho. É. Então... Vamos abrir? Vamos ver o que tem dentro. Depois eu vou lacrar. Mas... Vamos ver. Vamos abrir, né? Eu tenho aqui uma... Tesoura? Ah... Pequena tesourinha da Eliana. É. Ela não corta nada. Só... Assim. Né? É. Pode deixar o pescoço perto. Só isso. Então... Vamos lá. Vamos tentar acordar. Fazer bem devagar aqui. Fazer bem... Aí. Aí. Aí телефон. É aí. Myé... Minha angra общем. Tudo aqui. Aí. Clas pra vir. Tá. Horrofeiva... Segue a quem tem dança. Vai parar a quem você está Estou só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, para começo de conversa, o primeiro papel, eu sempre valho, é a moto fiscal. É a moto fiscal da Planeta Agostini, como vocês podem ver. É a propaganda de outras coleções. E aqui? Olha só, gente. Até o medo, né? Até o certo medo. Opa, ainda está ali na caixa, não caiu nada. Olha, deve ser delicioso montar isso. Não vai nem me falo. Deve ser delicioso. É, mas você não botar leve, não vai botar isso aí. Eu vou. Olha. Eu quero só ver. Tem até os parafusinhos. Eu pago para ver. Olha. Tem até os parafusinhos. Gente. Vai ser um tesouro montar isso. Não sei se vocês conseguem ver os detalhes das pecinhas. Né? Olha os parafusinhos aqui, do lado. Né? As pecinhas. Olha o painel aqui, o detalhe do painel. Eu sei que não dá para ver muito bem, porque a qualidade do vídeo é muito ruim. Mas eu estou emocionado, sabe? Nossa, é fantástico. Tem mais uma coisa aqui. Vou colocar aqui. Às vezes eu me faço de mesa. Porque sabe como é que é, né? Eu só tenho um braço. A pena de ter dois. Espera aí. Vou pegar o outro. Vou colocar assim, para ficar mais fácil. A gente não coloca o controle do Play 4 aqui em cima também. O pessoal olha assim. O que é isso? Realmente. Aqui tem mais... Outras peças, gente. Nossa, gente. Olha, tem... A mesa. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. A mesinha. Né? Que... É... O... Chewbacca jogava xadrez, né? Com Obi-Wan, né? No primeiro Star Wars, no Star Wars episódio 4. Uma nova esperança. E aqui outros detalhes. Né? Fantástico! Eu tô... Eu falo... Eu tô... Emocionado aqui. Um monte... Também um monte de para-cozinhos. Um monte de pecinhas. Eu tô assim... Delícia! É... Não sabe por... Caramba! Né? Nossa... É... Bem... Essa é uma coleção... Que... Farei... Farei de tudo pra... Concluí-la. E olha aqui também, ó... Distribution... Agostinho e eu cá. É como eu falei pra vocês. Que eu falei antes, né? Não... Tá tudo escrito aqui. Como eu tinha falado, né? Falei pra vocês. Bem... Tem mais uma coisa aqui. Vou colocar aqui de novo. Falei. 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 aqui agora. Bem... Vamos lá. Aqui tem... Né? O pacico. É... Milênio Fálvon, né? O pacico... Como vocês verem. Né? Construa o modelo Explore Galáctia. Né? Que é aquela... Inteira de trás. Vou deixar lacrado, não vou... Não vou abrir, não. É aqui, bem, como vocês podem ver, Foco Millenium Projeto, né? Réplica do modelo usado no filme, vista por superiante, tá vendo? Então, quer dizer, aqui eu não vou abrir, deve ser enorme, né? Deve ser, é aquele, a planta, é a planta da nave. É, moleque, ela tá dobrada, pode ser enorme, né? É o mapa, então. É, ela tá dobrada. Mê, vai! É, ela tá enorme, não vou abrir, porque pra dobrar depois é difícil. Bem, amigos, eu tô feliz por ter essa coleção, espero conseguir ir em frente, porque chega uma hora que as coisas podem apertar, mas eu vou fazer de tudo pra concluir essa coleção. Eu peço a Deus que me permita conseguir. Bem, eu deixo aqui esse vídeo pra vocês, com muito amor e carinho. muito obrigado, né? Pela oportunidade de vocês terem me dado, né? Pra fazer parte da comunidade youtuber. E... O que mais? O que mais? Bem... É isso. Um beijo no coração de vocês. Eu amo todos. E um forte abraço. Falou? Bye! Beijão! Tchau!